olá sou paulo marquete estou de volta com mais um vídeo no meu canal sobre cultura pop e esse vídeo aqui está dentro da série de 65 anos do rock brasileiro que eu resolvi fazer porque outubro 24 de outubro de 2020 ele completa essa idade e eu já comentei sobre isso no primeiro vídeo que eu dei uma geral em todas as décadas agora vou dar uma detalhada em cada década já gravei um vídeo a respeito dos primeiros hits do 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 nosso rock e dos clássicos de alguns clássicos dos anos 70 e esse vídeo aqui vou quebrar um pouco a sequência e vou colocar em depois do primeiro vídeo que eu que eu só para quebrar essa cronologia vou falar nesse vídeo sobre 1982 e 1983 que foram os anos que deram o pontapé inicial para a geração 80 do rock que foi bastante intensa só que antes eu quero mostrar três livros aqui na verdade são dois títulos um deles tem dois volumes que servem que são referências são livros de pesquisa é quem gosta do assunto tem que ir atrás porque vale a pena tê-los e são trabalhos magníficos esse aqui psicodelia brasileira e esse eu encontrei num num sebo por acaso ele é um tcc de alunas da casper libero elas conseguiram fazer 50 cópias dessa forma distribuíram para quem colaborou nesse livro aqui ele fala de tudo ele fala da cena de de recife fala do do da psicodelia do do ronifon fala de mutantes fala de vímana tem fotos é é um livro maravilhoso mas isso aqui é é super difícil a encontrá-lo exatamente porque só tem 50 cópias é um trabalho de tcc porém ele é vendido como e book se botar no google psicodelia brasileira o mergulho na geração bendita você acha o e book para comprar é esse esses outros aqui volume 1 e volume 2 do meu amigo bento araújo é um trabalho lindo também magnífico ele juntou esse é o volume 1 e seu volume 2 e ele juntou nesses dois volumes os principais lançamentos da década de 60 ele começa na verdade no final da da década de 60 e e os principais lançamentos da década de 70 é e vai para e vai para os anos 70 e esses livros do bento e você pode achar sem discos audaciosos do brasil lindo sonho delirante e pode achá-lo ele assim como o diário da turma o meu livro ele também ele também é distribuído pela trattori então você encontra esse esse livro do bento araújo no tanto no site da trattori trattori.com.br nas americanas americanas.com.br na submarino submarino.com.br e no sambastore.com você acha esses livros do bento e acha o também o diário da turma que ainda está à venda apesar de ter poucos exemplares à venda a segunda edição é então eu quero começar aqui falando dos anos do do de 82 e 83 porém sempre lembrar um pouco do do contexto e uma das coisas engraçadas que eu que lembrava dessa época que é bom dizer já que tudo aborda a cultura pop nesse período a gente ia no cinema assistir um filme e aí saía do cinema via o filme gostava do filme amava o filme mas não sabia quando ia vê-lo novamente a não ser que você fosse mais vezes ao cinema assisti-lo e porque essa era uma época que não existia videocassete então a gente tinha que esperar a gente via o filme no cinema e depois tinha que esperar ele chegar na televisão geralmente quem comprava esses filmes mais os blockbusters né os mais de bilheteria mais significativa era globo então a gente tinha que sair do cinema já esperando pô tomara que passe logo na globo e tal mas mesmo assim demorava um ano ou mais então era uma era uma como eu sempre digo em algum nesses vídeos que eu falo dos anos 80 como como eu falei no no vídeo é que eu falo de gravar disco que eu adoro gravar disco e outros vídeos era era uma época que as novidades elas eram lentas o que a gente lia aqui no brasil de lançamento e de coisas que não tinha já vou falar disso era não era novidade era coisa que tinha acontecido a 30 dias atrás a 40 dias atrás ou mais então a gente as novidades eram lentas elas não tinham essa rapidez que hoje temos então tinha essa curiosidade que eu lembrei falava pô a gente saia do cinema assistia a grease os embalos de sábado à noite tubarão poderoso chefão star wars todos esses filmes et todos esses filmes legais e depois não tinha onde assistir de novo pensar pensar nisso hoje cheio de plataforma digital que você hoje uma época que você faz o seu conteúdo você controla o seu conteúdo é é muito doido isso e mas era assim essa época a gente não 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 tinha muito é era assim é esse início dos anos 80 ele ele vem com um resto dos anos 70 eram artistas já conhecidos artistas que já estavam na mídia nos anos 70 pessoal da mpb e outros artistas que saíram dos seus grupos e partiram para carreira solo é então não tinha nome novo e lá fora já existia o punk já existia pós punk já existia o gótico já existia New Wave essas cenas é o punk já era até uma coisa antiga né tô falando de 82 e o punk surgiu 76 77 né começou a a borbulhar mais e pra gente ainda era novidade o o punk rock e e tudo isso então tinha um um pessoal aqui aqui no Brasil um que que já curtia esse tipo de essa nova música já curtia George Vision Cure é P.U. é XTC Clash Ramones Devo B52 pode parecer estranho mas esses grupos e outros eles eram eles eram completamente desconhecidos aqui eles eram underground é alguns deles eram underground inclusive lá fora ainda e principalmente aqui no Brasil os discos não eram lançados desses grupos aqui e e nessa época 80 81 até sei lá primeiro semestre de 82 a gente não tinha é informação não existia revista não existia programa de televisão não existia um 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 lugar que falasse desse novo rock surgiu em 82 e teve poucos números a pipoca a pipoca moderna começou com mistura moderna depois virou pipoca moderna durou pouco aí veio a Rowe em outubro de 83 é e aí sim a Rowe serviu de 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 referência pra quem gostava de rock então era difícil pra quem já ouvia esse novo rock pra quem já tava ligado nesse novo rock era difícil achar novidade a gente tinha que esperar as pessoas amigos irem pra fora viajar pra fora pra trazer disco pra trazer fita e esse som pra gente escutar isso era uma época botei aqui o heavy melódico era novidade Iron Maiden Judas Priest esse tipo de coisa tava começando a ainda a surgir a ficar conhecido a gente escutava muito quem escutava metal nessa época escutava o Motorhead escutava Van Halen a CDC Metallica e Slayer nem pensar eles eram ultra underground inclusive lá fora lá fora imagina aqui o Slayer o Metallica começou a um ou outro banger começou a escutar já em 83 84 e e eram pessoas e eram e mesmo assim não eram todos que gostavam desse gênero que conheciam Slayer Trash Metal sabe esse tipo de coisa escutava Scorpions Quiet Riot Wasp essa era essa era a cena de metal desse período e no Brasil não existia nada de novo os grupos novos eles estavam começando a se formar em 80 81 o que aconteceu foi assim teve um caso isolado é importante dizer isso já tava pulando teve um caso isolado que foi a Gangue 90 que lançou um compacto em 81 mas como eu acabei de dizer foi um caso isolado não tinha é nenhuma força aquilo esse compacto foi lançado em meio a a discos do Caetano da Rita de Moraes Moreira é e Cleiton Cledir e de tantos outros artistas é MPB Acordo Som 14 Bis então é foi um caso absolutamente que não teve não teve nenhuma força até porque foi por um selo independente do Nelson Mota pelo Hot e não teve muita divulgação nem nada mas tem esse registro e esse registro é importante ao contrário de 82 que que começou sim aí sim começou a história da geração 80 eu separei para falar de 82 e 83 que são de suma importância para toda essa história eu separei aqui em três tópicos os surgimentos e primeiros e primeiros shows que tem muita coincidência de datas referente a isso curiosidades e os lançamentos é então eu botei aqui para começar os surgimentos e primeiros shows para se ver numa numa uma visão mais ampla assim bem bem ampla o que que estava acontecendo o que o que o o quanto foi importante esses esses dois anos esse bienio legião urbana capital inicial paralamas do sucesso o traje a rigor titãs barão vermelho qui de abelha camisa de vênus replicantes voluntários da pátria azul 29 e tantas outras essas esses foram os grupos que surgiram e fizeram os primeiros shows e ou fizeram os primeiros shows em 82 o capital inicial por exemplo o renato russo tinha saído do aborto em 81 aí fez uma pequena carreira solo meio new young lá em brasília e depois em 82 formou o o legião nesse ano o aborto terminou e dele surgiu capital surgiu também escola de escândalos xx outros grupos em brasília 82 para todas essas cenas que eu comentei aqui que eu estou falando aqui de brasília rio sul principalmente brasília rio sul salvador por causa do camisa de vênus tinha um movimento forte de rock em curitiba em porto alegre em bh também bh em 82 acho que já surgiu o sexo explícito último número e outros grupos então 82 foi uma cena que muita gente surgiu e não que pipocaram assim de uma hora para outra eram grupos que já vinham tocando como eu disse em 80 81 e começaram a aí sim em 82 a definir repertório a fazer músicas com arranjo melhor com começo meio e fim definição com refrão bacana a pensar mais e esses grupos todos eles eram influenciados por esses movimentos que eu disse que não chegava no Brasil as novidades então esse grupo de bandas que eu citei e outras que giram em torno e que surgiram também foram surgindo nesse período eram formadas por pessoas que gostavam disso de punk de pós-punk de new wave do gótico e desses gêneros que eram vistos aqui como alternativos era um grupo de pessoas pequeno que existia em Brasília que existia em São Paulo que existia nessas capitais e no interior era pouca gente sabe não existia acesso fácil a bom equipamento de som eu digo para quem começou a formar banda não tinha acesso a bons instrumentos a nada disso então foi tudo muito na raça muito muito como eu poderia com muita coragem mesmo no caso do por exemplo o Agentes e o Azul 29 dois grupos de tecnopop formados em São Paulo tinha que ter muita coragem para para colocar o teclado num palco aqui no Brasil com com o som horroroso que havia nos shows não tinha estrutura para aguentar um som moderno com com esse tipo de coisa tecladeira ou bateria eletrônica esse tipo de coisa então era coragem mesmo era na coragem e esses grupos eles foram surgindo isoladamente foi uma bomba que foi uma coisa que foi aumentando foi aumentando e explodiu porque as pessoas começaram a formar foi coincidência os grupos de Brasília surgirem em 82 assim como os grupos de São Paulo do Rio foi tudo coincidência mesmo era tudo consequência de todas as novidades da cultura pop que estavam já surgindo e já estavam se estabelecendo nessa virada dos anos 80 então esses grupos todos surgiram e fizeram história nos anos nos anos 80 todos eles venderam até hoje estão nativa Barão Titãs Ultrage Paralamas Capital o Dado e o Bonfá tocando a Paula Toller está aí Marcelo Nova o pessoal do Replicante Silvander Wildner o Voluntários da Pátria não está na ativa mas eles já se reuniram fizeram shows especiais e está todo mundo ainda aí tocando em projetos especiais ou em outros em outras histórias então esses grupos todos estão aí até hoje muito doido então foi uma coisa foi um boom muito grande eu não botei Blitz aqui em surgimento porque Blitz é uma como eu falei desses grupos Blitz veio veio de de 81 mas Blitz é o que fez tudo acontecer em 82 na parte das curiosidades aí já sim entra um pouco da mídia como eu falei em outros vídeos e vou lembrar aqui para quem não assistiu os vídeos 82 veja só foi o ano que surgiu o circo voador a Fluminense FM mudou o seu conceito fábrica do som na TV Cultura som pop na TV Cultura a revista Pipoca Moderna que no final de 82 início de 83 eu não lembro bem a data dela Roll que surgiu em outubro de 83 como eu disse o aborto elétrico terminou e surgiu Legião Capital foi quando o Eduardo do Zeque conheceu o João Penca convidou-os para fazer uma parceria isso aqui está mais embaixo eu vou comentar tiveram teve rolou o festival começo do fim do mundo dia 27 28 de novembro de 82 no Sesc Pompeia primeiro festival de punk rock brasileiro maravilhoso lindo dele tem a coletânea que hoje tem edição em CD é fácil achar para quem não conhece tocou uma série de grupos e foi uma revolução para a música e para a cultura pop do Brasil o festival o festival começo do fim do mundo e logo na sequência isso aconteceu no final de novembro e logo na sequência em janeiro o Circo Voador fez o festival punk Circo Voador que aí tocou o Koknamo Lotov vou falar mais ali embaixo então junto com tudo isso também tinha com esse lado pop todo da história também tinha o punk rock tinha e tinha essa cena como eu citei a cena do heavy metal rolando teve o rock voador que é um um projeto do Circo Voador para grupos para grupos novos era uma noite que rolava a noite rock voador aí se apresentavam dois, três grupos ou era o final de semana final de semana na sexta e no sábado tinha rock voador aí se apresentava quatro, cinco bandas e desse projeto surgiu a coletânea rock voador que é de também marcou na história nessa história toda do rock dos anos 80 o Circo Voador foi inaugurado em janeiro na praia do Apoador mas como era uma área residencial ele ele foi para para Lapa ele montou tenda nos arcos da Lapa e reinaugurou em outubro então ele funcionou durante todo o primeiro semestre início do segundo semestre no Apoador e depois foi para para Lapa com outra estrutura no início não tinha palco nem nada os primeiros shows de Blitz Barão Vermelho e e outros e esses grupos que e músicos que se apresentaram nos primeiros meses do do Circo se apresentava no chão não não havia palco mesmo era uma coisa super improvisada tem foto se fizer pesquisa nos lugares nas redes certas tem foto por exemplo da primeira apresentação da Blitz do primeiro show da Blitz mas aí é no Bar Caribe estou confundindo mas tem foto da Blitz no Circo Voador nos primeiros shows Colobão na bateria o Guto Barros na guitarra Arnaldo Brandão no baixo era outra formação não tinha as meninas ainda não tinha as vocalistas então o Circo Voador surgiu e e e e e foi no Circo Voador que tinha tinha aulas tinha artes cênicas tinha aula de circo tinha tinha um monte de curso fazia até acho que curso de fotografia curso de pintura tinha um monte de coisa o Circo Voador era uma tenda que não parava ela era viva quase que 24 horas ela começava cedo com esses eventos e a noite tinham shows e e e sempre tinha atividade cultural no Circo o Circo foi uma coisa muito importante não só pra música mas pra pra diversos diversas áreas da da arte é no Circo tocou Barão Vermelho Blitz Paralamas Lolo Santos Legião Plebe Capital Camisa Kid Abelha vixe todo mundo todo mundo que vocês é possam imaginar eu lembro que eu assisti por exemplo eu fui algumas vezes no Circo Voador eu lembro de ver um show do puta vi tanto show lá teve cólera teve Dentes Quentes tocou lá Escola de Escândalo os grupos de Brasília todos a maioria deles desse período tocou no no Circo e quase ao mesmo tempo surgiu a Fluminense FM também do Rio não do Rio de Janeiro mas de Niterói reformulou o seu conceito lá mudou toda a programação e passou a tocar rock passou a exatamente dar da da atenção pra essa cena do do pós-punk do gótico New Wave Tecnopop essas coisas que estavam surgindo que estavam ficando fortes lá fora a Fluminense foi uma das primeiras rádios a a a a colocar isso na programação é junto ela também começou a tocar ela foi a primeira rádio a tocar esses grupos todos que surgiram em 82 e a partir de 82 principalmente 82 83 84 esses grupos gravavam suas demos porque era o caminho natural você tinha você era obrigado a gravar uma demo se você quisesse algo além de de tocar no final de semana pros amigos você precisava gravar uma uma demo de qualidade e e e a Fluminense FM a maldita ela foi uma das principais é incentivadoras pra que os grupos fizessem suas demos de qualidade e assim todo mundo tocou no no na programação da da Fluminense começaram com demo para lamas que de abelha barão legião capital todo mundo que você pode imaginar é já 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 gravava as primeiras demos já gravava visando a a a Fluminense até porque tudo surgiu como dá pra se ver em 82 ah surgiu uma mandou ah tem uma rádio no Rio ah porque tem um circo voador e tal então já era uma coisa já era um movimento que que é algo que surgiu já com um certo movimento com um certo burburinho e e que só foi crescendo que só foi crescendo tô olhando aqui em minha cola é aconteceu o show de João Penca no no Morro da Urca no Noites Cariocas ah Eduardo do Zeque viu gostou chamou o grupo pra pra fazer uma parceria eles gravaram o o disco cantando no banheiro é só que a a tanto a gravadora quanto a mídia não entenderam é e começaram a divulgar sendo como Eduardo do Zeque com João Penca como se fosse banha é grupo de apoio e não era uma parceria eram os dois era pra Eduardo do Zeque e João Penca uma parceria só que infelizmente a mídia não entendeu isso então ele viu esse show no no Morro da Urca e convidou o João Penca pra um pra um projeto e isso ainda em 82 é o o do Zeque tava ia participar do festival da Globo com ele escreveu lá a música Valdirene a Paranormal que fez baita sucesso é uma música muito legal é só que ela é voz piano uma coisa uma coisa mais pra linha MPB e em uma das eliminatórias o Eduardo do Zeque entrou com o João Penca e tocaram e tocaram barrados no baile então ele é o Eduardo do Zeque foi desclassificado obviamente do festival porém ele fez a propaganda dele porque aparecer na Globo naquela época era era tudo na vida porque era a principal mídia do Brasil inteiro era a Globo e isso tinha transmissão nacional aparecia pro Brasil inteiro então ele foi desclassificado porém eles apareceram pra pra mídia e em 83 no comecinho de 83 foi lançado foi lançado o disco que fez um baita sucesso tocou todas as músicas do disco praticamente tocaram em em rádio e nessa época efervescente de muito rock novo e tudo tocava era uma coisa bastante intensa a partir de 82 ficou tudo muito intenso e o traje a rigor definiu o nome o nome do grupo que ainda era meio incerto 82 também foi quando o o pena viu um show do do traje no Lira Paulistana e e se interessou pelo grupo e acabou que apresentou pegou a demo do grupo e apresentou para Warner que estava com o André e Dani montando um um casting rock a ideia do da Warner nesse início dos anos 80 era formar realmente um casting voltado para o jovem um casting só de rock e e uma equipe especializada nesse gênero e o traje titãs acho que é o traje eu não lembro de todos os grupos mas teve a Warner realmente montou esse esse casting em 82 aconteceu uma coisa engraçada também que foi quando a Blitz gravou o primeiro disco aventuras as aventuras da Blitz aí começou a tocar no rádio você não soube me amar eles fizeram uma o grupo estourou obviamente logo de cara invadiu todas as mídias e uma das primeiras capas que a Blitz fez foi para a revista Isto É e aí o Lobão pegou essa capa ele já tinha feito a demo das suas músicas uma demo bem gravada com convidados e tudo com qualidade e tudo botou essa revista embaixo do braço e foi atrás de gravadora e aí conseguiu que acho que a RCA lançasse o cena de cinema que foi lançado no final do ano em dezembro então ele já estava fora da Blitz e ficou sabendo que ia rolar essa capa da Isto É aí ele falou não Evandro não estou na banda pode contar comigo aí ele fez a capa saiu a capa ele falou tchau pegou a revista e se mandou aí o Juba entrou no lugar dele e tal e em setembro Blitz depois de já estar tocando assim muito nas rádios demais assim já aí lançou o disco que tem toda aquela história de ter duas faixas proibidas pela censura que foram riscadas a mão a última do lado A e a última do lado B se eu não me engano elas são são riscadas a mão hoje uma uma cópia dessas dessa primeira edição não sei se é a primeira e segunda edição mas acho que é só a primeira edição das primeira edição são raras e são disputadas por causa disso e daí foi o ponto a pé inicial começou a tocar muito Blitz com um visual diferente colorido já completamente inspirado no que estava rolando fora do do país a Blitz serviu ela abriu assim o o horizonte da mídia brasileira e de formadores de opinião enfim de todo mundo de que existia coisas novas acontecendo fora do Brasil e aí sim começou a se falar mais de New Wave de gótico a moda o comportamento os cabelos a maquiagem a roupa isso começou a a definitivamente entrar na vida dos brasileiros e e pra quem já andava assim já tinha já andava com cabelo diferente como eu contei que já estava ligado esse pessoal que já estava ligado em todo esse movimento foi um alívio porque nessa época você colocava uma calça vermelha você era visto como uma pessoa esquisita você entrava no ônibus com uma calça vermelha as pessoas iam olhar pra tua cara assim tipo que cara estranha que coisa estranha sabe como sendo um um ser alienígena e você pode imaginar você pode pensar que eu estou mentindo mas não não é verdade não inclusive nem tinha calças coloridas pra vender e coisas a gente tinha que produzir pegava calça jeans e e pintava de azul e pintava das cores que pintava tênis porque isso não existia então foi as pessoas começaram a fazer isso manualmente fora em São Paulo que já existia lojas estruturas 5 Scream estúdios e gravação tal selos independentes e casas noturnas São Paulo já estava bem mais desenvolvido que o que o que o resto do país existia também no Rio em BH em Porto Alegre essas coisas mas não como em São Paulo então essas curiosidades todas foi em 83 que o Paralamas surgiu em 82 e em 83 fechou o contrato com a EMI gravou o primeiro compacto aí Vital e sua moto estourou uma coisa doida um momento triste que eu quero registrar aqui porque eu acho bacana registrar foi em 83 também 11 de dezembro de 83 mais precisamente foi quando morreu Claudio Killer ele era tecladista do João Penca tinha 25 anos João Penca também estava estourado tinha lançado o o primeiro disco maior sucesso do João Penca e seus miquinhos amestrados Thelma Eu Não Sou Gay tocava nas rádios assim também muito a rodo e num vacilo ele deixou o gás aberto na casa dele foi tomar banho e e aí infelizmente veio a falecer fizeram um show em homenagem a ele no circo tudo então eu quero deixar essa essa homenagem aqui ao Claudio Killer e ao a todos os integrantes do João Penca desse período porque era uma o João Penca nessa nesse início o Leu Jaime fez parte do João Penca eles eram muito muito era um grupo muito forte muito unido ali era um amigo você via que eram amigos bem 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 colados e tal era era bem bacana eles no palco os shows eram bem divertidos e tal aí chegou no lançamento de nos lançamentos dessas desse período 82 83 em 82 Rádio Táxi Lulu Santos Lobão Blitz Barão Vermelho Compacto do Agentes em 83 Léo Jaime com Foda-se Kid Abelha Gangue 90 Magazine Paralamas Richie o João Penca o Traje a Rigor e Ira se eu não me engano também em 83 posso estar enganado mas acredito que possa ter saído o Compacto do Titãs também Sony Ferahilia talvez tenha começado a tocar no final de 83 então perceba o que que invadiu as rádios nesse nesses dois anos muita coisa o Rádio Táxi ele ele é um ele era um grupo que na época acompanhava a Rita Lee mas eles já tinham essa proposta também uma proposta autoral aí lançaram disco lançaram Compacto Garota Dourada lançou tocou muito Põe Devagar Coisas de Casal aí mais tarde gravaram Eva então o Rádio Táxi foi muito importante pra esse início apesar dele não ter as mesmas influências e estar dentro do mesmo contexto desses outros desses outros grupos tipo Ira Legião Paralamas como eu disse dentro do desse universo do punk do pós-punk New Wave mas o Rádio Táxi foi sim um grupo muito importante pra esse início de rock junto com Blitz com Lulo Santos porque o Barão também lançou o primeiro disco Down Em Mim Billy Negão tem vários várias músicas assim que não eram o repertório do Barão o texto do Cazuza não era uma coisa normal não era comum você ver o texto que ele escrevia sobre a boemia sobre amor sobre era algo diferente que chamava atenção mesmo assim como o texto da Blitz e o Legião quando começou também em 83 a frequentar o eixo Rio São Paulo a fazer shows no Circunvador e em outras casas também começou a chamar atenção pelo texto Lulo Santos lançou o Tempos Modernos que tem areia escaldante de repente Califórnia de leve vai vendo as músicas que tocavam nesse período nas rádios aí o Agentes lançou o Compacto Independente que é histórico é maravilhoso que tem Angra e que tem Agentes duas músicas uma em cada lado o Grito Suburbano foi lançado primeira coletânea de punk rock brasileiro foi feito na garra na raça e com Inocentes olho seco e cólera é é um marco é é disco que eu escuto até hoje que está no meu tocador não sai então como eu falei em setembro de 82 saiu o disco da Blitz com Vai Vai Love Você Não Soube Me Amar o romance da Universitária Otária e Blitz ganhou o programa de televisão virou álbum de figurinha marca de roupa e putz sei lá Blitz virou uma coisa doentia que nem Beatles nos anos 60 sem exagero é foi uma coisa bastante forte é em 82 também saiu o EP Violência e Sobrevivência do Lichomania muito importante para a história do punk rock brasileiro é esse repertório é de suma importância o punk rock não morreu Zé Ninguém os punks também amam são músicas que marcaram muito o movimento punk brasileiro e aí sim em setembro também junto com a Blitz que lançou em setembro Barão lançou o primeiro disco com Pozano de Star Billy Lengão como eu falei Dá Em Mim Ponto Fraco eram coisas eram novidades para todo mundo até mesmo para os jovens jovens que não estavam ligados nessa cena alternativa jovens que costumavam ficar só no que estava na mídia escutavam o rádio o que estava bom via o que passava na televisão o lado pop sabe o lado comercial muitos jovens não conheciam o traje não conheciam para-lamas não conhecia nada disso antes desses grupos gravarem então foi um espanto para muita gente tudo isso começar a tocar no rádio de repente e aparecer porque assim conforme eles lançavam esses grupos lançavam o disco eles apareciam no Fantástico faziam faziam um clipe do Fantástico que era um musical que fazia exclusivamente para o programa Fantástico então assim teve teve Lulo Santos teve Blitz teve todo mundo todo o Rick de Abelha o próprio Lobão com cena de cinema todo mundo todo mundo não só de 82 a 83 mas durante os anos 80 inteiro fez todos os hits fizeram musical no Fantástico não tinha como escapar 83 Gangue 90 Absurdetes lançou essa tal de Gangue 90 que tinha lá os seus hits mas não eram mas não era um disco comercial tinha Noite e Dia tinha Telefone Perdidos na Selva uma versão reggae diferente do Compacto que Perdidos na Selva uma versão rock tinha Nosso Louco Amor mas o resto das músicas eram músicas muito alternativas mesmo a postura da Gangue 90 que a Gangue 90 foi a referência para toda a geração 80 para Blitz a Blitz é daquele jeito com duas vocalistas aquela formação isso aqui aquele conceito todo por causa da Gangue 90 e muita gente que formou banda no Brasil viu a Gangue 90 viu a coragem do Júlio Barroso viu a postura dele e tal e vamos fazer também só que a postura da Gangue 90 era oposta a postura da Blitz a Gangue 90 tinha uma postura mais de banda de rock mesmo alternativa não queria fazer só música pop e hit ficar tocando em rádio e tá tudo lindo tudo maravilhoso não tinha uma postura mesmo de de rock então aquela cara de mal do Júlio tal sabe então ela a Gangue por mais que tenha tocado em abertura de novela tocado em rádio fez lá a turnê de programas de playback Chacrinha Raul Gil não sei o que mas não chegou ao estrelato que chegou Blitz Lulo Santos e outros grupos que que estouraram nesse período Magazine lançou o disco que já vinha que já era conhecido por causa do compacto de Soul Boy aí quando lançou o disco Soul Boy também estava tocando muito no rádio então o disco vendeu horrores o compacto vendeu essa época tinha compacto ainda o traje lançou compacto Ira lançou o compacto Magazine todo mundo lançava compacto nessa época e aí o quando chegava o disco as pessoas compravam o compacto e também compravam o disco porque era era absolutamente novidade então ninguém queria ficar de fora o Hit tinha Menina Veneno tocou que nem horrores olha se você perceber só estou falando de de Hit que tocou muito o o o voo de coração que é o primeiro disco do Hit vendeu mais que o Roberto Carlos em 83 conseguiu ultrapassar feito que o Cicos e Molhadas realizou em 73 de vender mais que o Roberto Carlos aí veio o o Hit e de novo quebrou esse essa essa tradição por causa de Menina Veneno aí tinha Casa Nova que tocou no foi abertura de novela pelo interfone que tocou muito no rádio tudo isso tocava demais 83 Blitz lançou radioatividade com o primeiro disco ainda nas vitrolas e tocando em rádio e nas nas seterias o Blitz lançou radioatividade que só tinha weekend bat frígida a dois passos do paraíso ridícula ou seja emendou uma coisa na outra cara foi assim muito e tudo aquilo que eu falei tocando em rádio para lamas com Vital e sua moto tocou muito Patrulha Noturna que falava de tem um trecho lá que ele fala eu gosto de nu frontal e isso era uma coisa nossa para a época como assim ele falando que gosta de nu frontal então aí Thelma Não Sou Gay percebe-se Beth morreu do Camisa de Vênus que o Camisa lançou em 83 o primeiro disco que para mim é o único e melhor e o melhor disco do grupo e para mim o resto não precisa esse primeiro disco do Camisa é ótimo também causou um burburinho o Camisa de Vênus no início porque por causa do nome Camisa de Vênus Camisinha então muitas rádios não tocaram Camisa de Vênus muitas televisões se recusaram a receber o Camisa de Vênus em seus programas exatamente para não chamar pelo nome vamos ver Camisa de Vênus era era uma coisa como eu falei do como eu falei do Paralamas que ah não eu gosto de ver no frontal como ele escreve isso era a mesma coisa como existe um grupo que que se chama Camisa de Vênus coisa sabe pecador e tal o Raul Gil foi um que teve coragem de receber poucos os programas tiveram coragem de 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 divulgar ajudar a divulgar o Camisa de Vênus por causa do nome exatamente e aí teve o compacto do 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 inútil e mim quer tocar então olha o que invadiu as rádios olha o que que aconteceu nesse período e com todos esses lançamentos com a rádio fluminense com 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 a Rol com o Fantástico dando trela, mostrando esses lançamentos, com o Fábrica do Som. Tudo isso foi uma avalanche de novidades, uma avalanche de coisas novas. Até porque as gravadoras perceberam a força que tinha aqui e começaram a lançar também esses grupos tidos como diferentes e alternativos, começaram a lançar os seus discos aqui no Brasil. Mas não chegavam fácil não, não pensa que o U2 lançava disco lá e já saía aqui, de forma alguma. O War, Boy, esses primeiros discos, October, poucas pessoas escutavam esses discos. Então, nesse início do rock brasileiro, da geração 80, exatamente nesses anos que eu estou falando aqui, 82, 83, era, quem já gostava, soltou o Rojão junto, comemorou toda essa novidade. Porra, os grupos, aquele grupo que eu via no Madame Satã, hoje está tocando no rádio, sabe? Isso é muito legal. Olha, tem clipe dele no Fantástico. Isso era muito bom, cara, muito bom. Inclusive, depois, esses grupos, eu falo de Legião, o próprio Traje, o Ira, lançaram seus primeiros discos, só em 85. E quando lançaram, as pessoas já conheciam o repertório, já conheciam, o disco tinha lá as suas, de 12 a 14 músicas, pelo menos, 8, 9, o público que acompanhava desde o começo, os shows no circo, em São Paulo e tal, já conhecia essas músicas. Porque ouviam as demos na rádio, conseguiam essas demos, então faziam cópia, escutavam, ajudavam a divulgar, tocavam nas outras rádios de São Paulo alternativas também. Então, esses dois anos, 1982 e 1983, foram muito importantes para a geração 80. E é por isso que eu quis registrar um vídeo só com essas duas datas, até porque nos anos 80, aconteceu muita coisa. Ele se divide em três, que tem esse começo, 82 e 83, aí tem o Miolo, que vem o Rock in Rio, outros lançamentos de 84, tipo Lobão e os Ronaldos, Corações Psicodéricos e tal. Tem outros lançamentos, vem Passos do Lu e Óculos, tem um monte de coisa de 84, aí tem o Boom de 85 e 86, aí tem a Decadência, por causa do nosso momento sociopolítico no final dos anos 80. Outra história completamente diferente do início, ou do Miolo dos anos 80. Se você pensar nas décadas, só a década de 70 ela teve uma linearidade. O resto não, os anos 60 também, o início foi de um jeito, foi a primeira geração, aí teve o Miolo, que foi a Jovem Guarda, e o finalzinho que já entrou a história do psicodelismo, a LSD, a mudança de comportamento, o Sgt. Peppers, que fez as coisas mudarem aqui no Brasil também. E nos anos 90 foi a mesma coisa, a gente entrou, a década de 90 se divide em três partes também. O início, que era fraco por causa do governo, o Brasil sem dinheiro, sem cultura, sem nada. Aí o Miolo, com plano real, tal, MTV, Banguela, Caos e outros selos independentes. E o finalzinho dos anos 90, que tudo se perdeu. Mas eu vou detalhar tudo isso aí, eu quero detalhar tudo isso aí, nessa série de vídeos que estou fazendo a respeito dos 65 anos do rock brasileiro. Afinal, alguém tem que comemorar e alguém tem que documentar tudo isso, certo? Então, o próximo vídeo já está gravado, que eu vou falar de alguns hits dos anos iniciais do rock brasileiro. Vou falar de discos clássicos dos anos 70 e logo mais eu publico esse próximo vídeo, ok? Agradeço então a paciência, agradeço a companhia. Até o próximo vídeo, um beijo e um abraço.